Hoje eu estou aqui para mais uma dica para tosse Sim, porque com esse tempo, esse clima que a gente tem aqui no Brasil Uma hora faz frio, outra hora faz calor Uma hora chove, outra hora tá sol quente Esse clima deixa a gente muito propício pegar uma gripe E esse remedinho de hoje é um remédio super natural E ele é excelente pra tosse Pra dores na garganta, porque vai o mel, olha aí E ele é expectorante, sabe aquela tosse com catarro? E até mesmo prevenir, você pode usar como forma de prevenção Gente, por que a cebola é tão boa pra tosse? Porque ela é um descongestionante e um expectorante natural contra tosse Devido a quantidade de antioxidante que tem a cebola Tem até outro vídeo aqui no meu canal que eu falo das propriedades da cebola Que ela também é ótima para baixar a pressão Sim, se você tem pressão alta, você precisa ver esse meu outro vídeo Então vamos lá fazer essa receita que é bem simples Aqui eu tenho meio copo com mel E aqui eu tenho duas cebolas, gente A minha cebola eu já lavei, tá bem higienizada Você não precisa tirar essa casca dela, tá bom? Eu tenho duas cebolas, gente, porque a minha cebola é bem pequenininha Mas se você tiver uma cebola média aí na sua casa, já vale Então é super simples, a gente vai cortar essa cebola Você vai cortar em rodelas finas Olha lá a minha como tá fininha, tá vendo? E agora a gente vai colocar dentro de um pote Se de repente aí na tua casa tiver todo mundo gripado Você tem a família grande, você pode dobrar essa receita, tá bom? Você vai colocar toda essa cebola Olha aí pessoal como é que ficou, que gracinha Agora a gente vem com o mel, você vai despejar o mel Você vai fechar esse pote Você vai deixar a cebola aqui de um dia para o outro Por exemplo, se você fizer à noite, você só vai tomar esse melado amanhã cedo, tá? Fran, mas eu tô com muita tosse Eu preciso de um remédio pra agora Pra eu tomar agora Aqui no meu canal tem outro vídeo Eu vou deixar ele aqui no final desse vídeo Que você faz e toma na hora Então se você não viu esse vídeo, esse meu outro vídeo Você veja aqui Gente, olha, o meu já descansou a noite toda Agora eu vou abrir aqui pra vocês verem A cebola fica tipo que cozida Vocês viram como ela deu uma murchada? Então ela fica assim E se você quiser, gente Ela fica bem mais líquida também, ó Você pode coar Porque às vezes pra dar pra criança Se ele ver a cebola nele, ele não vai querer Mas você pode coar ou tomar assim Pra disfarçar o gostinho da cebola Que não é muito Você pode estar adicionando algumas gotinhas aqui de limão É opcional o limão E você pode tomar até 4 colheres de sopa por dia Inclusive crianças, tá pessoal? Então é isso Se você gostou desse vídeo Deixem o seu joinha Compartilhem nas suas redes sociais Grande beijo pra todos vocês E ficam na paz Obrigado